Continuar conversando como vocês estavam, não precisam se fazerem de rogadas na frente das câmaras, ok? Só pra disfarçar, vou começar a gravar, tá? Um, dois, três, gravando. Gravando. Olha o sorriso, vamos tirar o couve do dente pra mostrar. Tirem o couve do dente. Boa tarde, pessoal. Estamos aqui na Garage da Arte, mais uma vez no nosso vlog, nosso não, nosso. Estou falando aqui na frente de uma professora e estou falando nosso, né, Rose? Nosso, nossa, nosso vlog da arte, começando aqui pela Rose, que vai começar um lindo guia de cores de Ursinei de Braga. Na realidade, esse guia de cores que ela vai fazer é um que eu fiz, ó, pra manta. Manta e fraldinhas. Só que como ela é a dona e ela comprou, ela falou assim, professora, eu vou fazer no pano de copo. Então, não tem problema, não vai ficar feio. Tô pra mim. Né? Tô pra mim. A Rosa tá fazendo um da minha amiga, Best Friend. Ainda, esse aqui, ó, Érica Silva. Tá, gente? Natal, porque logo, logo nós vamos entrar de férias. Agora eu vou lá onde a dona Mãos de Pomba está. Olha lá a cara dela, ó. Se fazendo de rogada. A pessoa que mais conversa na sala é ela. Conversa. Tá pintando esse projeto da Pathy. Ó. Tucanos, né? Ela tá fazendo, tá ficando muito bonito. Falei pra ela que ficou linda as folhas. Super diferente. Muito bonito. Dona Maria aqui. Essa mocinha linda que tá comigo há não sei quantos mil anos. Ela é a Matosalém. Metosalém. Não é nem Matosalém. É Metosalém. Que o nome é certo. Tá fazendo esse daqui, ó. Justinei de Braga. Que é aquele ali, ó. Que vocês estão vendo ali. Lindíssimo. Tá quase terminando. A Evelyn já fez o dela, ó. Está aqui. Olha o da Evelyn, gente. Que luxo. Ficou chique demais, né? A Dalila é anciã também. Ela chegou, tem uns cinco. Dalila, você tá comigo já faz cinco anos. A Vera tá quase sete já. É, porque tem sete anos que eu tô aqui nessa casa. Eu não tô aqui nessa casa faz cinco. É. Você fez cinco. A Evelyn tá pintando também um projeto. Um guia de cores. Justinei de Braga, que é esse aqui, ó. Faz cinco anos que minha mãe morreu. Olha, gente. Que graça que é aquele ali, ó. É, lembra. Né, dona Evelyn? Isso. A Evelyn é a minha costureira particular. Aí, agora eu vou dar a volta na mesa que eu vou mostrar. Hoje faltou algumas alunas. Que estão... Uma tá dodói, outra tá viajando. E outras estão por aí. Acho que foram pra praia. Olha que lindo que tá ficando esse daqui, da Tati. Tati Valentino. Que é a Shirley. Sheila, gente. Olha, eu tentei falar o nome dela certo, mas falei errado. É Sheila. Mas eu canso de chamar ela de Shirley. Ó, gente. Ela é iniciante na pintura em tecido. Olha que isso, gente. Meu orgulho. Lindo, lindo, lindo. Tá ficando show. Show de bola. E é isso, meus amores. Minhas alunas, o ano que vem teremos... Eu acredito que provavelmente terá vaga. Alguma de vocês vai desistir do curso? Não. Não. Essa disse só na vinda de Cristo. Tá vendo? Olha só. Vocês registrem o que ela tá falando, tá? Registrem aí. É, aí nós vamos tudo embora. É, nós vamos tudo embora. A gente vai apresentar aqui na garagem. E é isso aí, gente. Quando houver desistência, eu sempre coloco nas minhas redes sociais que tem vaga, tá bom? Hoje vocês estão vendo assim vazio, mas é porque não veio todo mundo hoje, ok? Garage da Arte em São Mateus. No bairro de São Mateus, em São Paulo. Vou deixar as informações logo mais abaixo no vídeo. Um cheiro! Um cheiro! Um cheiro! Um cheiro! Um cheiro! Obrigado.